A missão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao evento TOTS Responde da linha Food Service sobre LGPD. Primeiramente, falar um pouquinho sobre como funcionam os eventos da LGPD Responde. Ele é dividido em duas etapas, onde a primeira é feita pela consultoria de segmentos, que apresenta a parte conceitual, explicando o que é a LGPD, o que são todas as informações referentes à legislação. E na segunda parte é apresentada pela linha de produto, onde vai mostrar como as soluções da Food Service se preparou para atender as mudanças da LGPD. Vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Renata Santos, faço parte da consultoria de segmentos. Já estou na TOTS há três anos. Tenho conhecimento tanto na área fiscal, contábil, atendimento ao cliente, faturamento. E vou falar um pouquinho sobre LGPD hoje, tá? Mas antes de dar continuidade, vou falar um pouquinho, alguns recadinhos. Essa apresentação vai ser gravada. E ao final do evento, até o final da semana, a gente disponibiliza o vídeo no YouTube no espaço Legislação da Consultoria de Segmentos. O material que está sendo apresentado, tanto pela linha de produto quanto da consultoria, também está disponível na aba Documentos, onde vocês podem estar fazendo o download. Durante todo o evento, o microfone ficará fechado. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês têm a opção do chat, onde vocês podem fazer as perguntas. e nós, ao final do evento, nós vamos estar respondendo e disponibilizando depois para vocês. E gostaria só de confirmar se estão me ouvindo direitinho, ouvindo minha tela, antes de dar sequência. Estamos sim. Então, tá bom. Obrigada. Obrigada. Então, falar um pouquinho, né, da evolução da lei, né, do LGTB. Em 2010, o Ministério da Justiça, né, fez um anteprojeto para garantir a proteção de dados pessoais, inclusive na internet. Ainda mais com toda essa movimentação na internet, né, o crescimento que teve hoje com a internet, é muito importante essa questão de garantir essa proteção de dados, né. Em 2012, foi criado o projeto de lei 4060, que tratava dos dados pessoais e dava outras providências. Foi em 2013 que foi publicado o projeto de lei, que foi levado até o Senado. em 2014, foi quando foi sancionado o marco civil da internet, né, onde regulamentou o uso da internet no Brasil e previu garantias, direitos e deveres de quem usa a rede, como também toda a atuação que o Estado ia fazer referente a todas essas garantias e direitos, né. Foi em 2018 que foram publicadas o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. E com a publicação desse Regulamento Geral, ampliou-se muito a divulgação do que seria tratado e divulgado na União Europeia. Em 2018, foi criado o Conselho, né, mas precisou aguardar as nomeações para entrar realmente em vigor. Através da medida provisória 869, né, que foi criada o Conselho da ANPD, que alterou o marco civil da internet. Aqui, a gente tem um pouquinho, com a grande divulgação do Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia, os países ao redor do mundo foram dando continuidade, né, nessas legislações e atos que regulamentariam sobre a divulgação e a proteção de dados. Na imagem, aqui é possível ver o grau de adequação dos países, né, ao redor do mundo. Onde quem está mais hoje adequado é a União Europeia, né, junto com a Guiana Francesa. Em seguida, que está adequado, tem o Chile e o Uruguai, que estão, alguns países que estão parcialmente adequados, com os Estados Unidos e Canadá. Temos também alguns países, como o Brasil, que já possui uma autoridade nacional e uma lei, mas ainda está em desenvolvimento, né, e na adequação da lei de proteção de dados. Como também temos alguns países que ainda não tem nada previsto, né, não tem lei específica sobre o tema. O que a lei de proteção de dados busca, né, o objetivo é regulamentar o tratamento e proteger os dados pessoais de pessoas físicas em plataformas e garantir os direitos fundamentais, tanto de liberdade e intimidade da pessoa. E, assim, ter o maior controle, né, da coleta e utilização dos dados dos indivíduos. O direito fundamental da pessoa precisa ser garantido através do princípio da proteção da liberdade e intimidade da pessoa, conforme está previsto na Constituição. Então, a Constituição prevê, né, o princípio de proteção e liberdade, e a lei de proteção de dados, ele busca exatamente a gente colocar em prática, né, o que já está previsto na Constituição. O que a LGPD vai tratar? A LGPD vai tratar principalmente dados pessoais. Então, tudo que torne a pessoa identificada ou identificada. Então, todos aqueles dados que estão relacionados à pessoa, como a imagem, o documento, o endereço de IP, e-mail, localização, estado civil, dados bancários. Então, todas as informações que, de alguma forma, possa identificar a pessoa, tornar ela identificada ou identificável, vai ser tratado na LGPD. O que são dados pessoais sensíveis? Os dados sensíveis são dados que permitem encontrar pessoas através de grupos, né, que ela participe. E, com isso, ter um tratamento diferenciado. Então, dados que envolvem origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, vida sexual, dado genético, tudo que esteja relacionado a um grupo específico de pessoas, ele é tratado como dados sensíveis, exatamente para não ter um tratamento diferenciado de acordo com as suas escolhas ou origens. Falar um pouquinho sobre dados pessoais anonimizados, né. A anonimização, ela cria um tratamento para aquela informação, e assim, não ser relacionada ao titular da pessoa física, né. Então, um dado anonimizado, ele é um dado pessoal ou sensível que foi tratado, para que essas informações não possam ser vinculadas ao titular. Então, o que pode ser anonimizado? Não são todas essas informações, mas tudo que possa vincular ao titular. Em que momento, né, deverá ter o tratamento da LGPD? Então, toda operação que seja realizada com dados pessoais, como coleta, produção, transmissão, distribuição, armazenamento, avaliação, comunicação. Então, todas as etapas de trabalho precisam ser adequadas para a LGPD, com anonimização, termo de consentimento e a ciência do dado. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre as principais hipóteses, né, de processamento, que seria o consentimento expresso, onde é necessário criar um termo de consentimento para o titular da ciência da utilização. ou execução de contrato. Então, os contratos, eles possuem dados pessoais que precisam ter consentimento e ciência do titular das informações que constarão no contrato, né. Então, precisa ter ciência que algumas informações que constam no contrato, ela não vai poder ser excluída, porque aí acaba tirando o efeito, né, daquele contrato. Então, precisa ter esse termo de ciência, esse consentimento dessas informações. Cumprimento de dever legal ou regulatório. Por exemplo, né, dar ciência para um empregado que as informações pessoais e sensíveis serão usadas nas obrigações acessórias da empresa. Então, por exemplo, hoje você precisa enviar uma folha de pagamento, né, tem as obrigações acessórias como o e-social. Então, todas aquelas obrigações que precisam constar informações do empregado, não tem como ele falar, não vou fornecer essa informação. Você precisa daquelas informações. Então, o empregado precisa dar ciência de que aquelas informações, elas vão ser usadas, né, mas explicar o fim, que é exatamente para entregar as obrigações, atender as obrigações acessórias que o governo exige. E defesa de direitos, né, então sempre que houver processo judicial, administrativo, que possua dados pessoais, o titular deve dar ciência da utilização desses dados. Temos também a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Então, sempre que houver uma ocorrência que seja ligada à justiça, que sirva para a proteção da vida, precisa cientificar para o titular que seus dados estão sendo utilizados. por exemplo, num boletim de ocorrência, né, você vai, faz um boletim de ocorrência, vai constar os seus dados, né, então isso também precisa estar, os envolvidos cientes, né, que vai precisar estar sendo informado alguns dados, como nome, endereço, então precisa também estar sempre ligada nessa cientificação, nessa informação. tutela da saúde, né, que são profissionais de saúde ou entidades sanitárias. Então, quando envolve convênios, seguros, tudo tem que tratar, né, tem que ter um tratamento que será aplicado referente a LGPD. Interesse legítimo do controlador. Então, por exemplo, uma empresa privada que precisa fazer uma promoção, ela precisa estar fazendo o tratamento da LGPD. Então, quando você vai no mercado, você vai, ah, preenche aqui um cupom para você participar de um sorteio, ou para divulgar, passa o seu WhatsApp que eu vou distribuir, vou mandar as promoções para você por WhatsApp. Então, essas informações, elas precisam estar claras, né, para a pessoa física, que será feito o tratamento de LGPD, mas que vai estar sendo utilizadas essas informações. Precisa ter um interesse legítimo, né, das informações que vão estar sendo utilizadas. E proteção ao crédito. Então, tudo que seja relacionado a bancos, financeiras, financeiras, precisam também estar aplicando o tratamento da LGPD. Falar um pouquinho sobre os direitos do titular, né. Então, o titular, ele precisa ter a confirmação de que existe um ou mais tratamento de dados sendo realizado. Então, é um direito do titular saber, né, o que está sendo feito com os seus dados. Caso ele poderá também ter acesso a esses dados pessoais conservados, que lhe digam respeito. Então, caso ele precise ter acesso a esses dados, ele tem esse direito, como também ele tem o direito de correção desses dados quando ele identificar que está incompleto, está errado ou desatualizado. O direito do titular também é a eliminação de dados pessoais desnecessários. Ou, caso ele perceba que o tratamento está sendo ilícito, né, não está sendo usado devidamente. Portabilidade de dados ao outro fornecedor também é um direito do titular. Por exemplo, hoje a gente... É muito comum, né, a portabilidade de celular, de linha de internet, que a gente solicita a portabilidade. Então, precisa ficar atenta exatamente, né, às empresas na hora de fazer essa portabilidade para não ferir, né, o tratamento de lei de proteção de dados. E também é direito do titular a eliminação de dados, exceto quando... O tratamento é legal, mesmo que não tenha consentimento do titular. Mas o titular, dependendo... Ele não tem mais interesse, por exemplo, em participar de uma promoção, ele tem o direito, por exemplo, de solicitar a eliminação daquele dado. Informações sobre compartilhamento. Então, sempre que os dados forem compartilhados com entes públicos ou privados, ele deverá ser informado sobre esse compartilhamento, né, sobre, ah, eu vou precisar passar seus dados para tal empresa, está fazendo tal tratamento. Então, o titular precisa ter ciência, né, de que essas informações serão repassadas para terceiros. Informação sobre o não consentimento, ou seja, sobre a opção de não autorizar o tratamento e as consequências negativas. Então, é também importante frisar, né, das informações quando o titular não dá o consentimento de utilizar aquela informação, também precisa explicar, o controlador precisa informar qual as consequências, né, dele negar o consentimento daquela informação. A revogação do consentimento, ele também tem direito. Reclamação. Então, ele pode reclamar, né, contra o... Primeiramente, ele precisa reclamar para o próprio controlador, né, quem tem aquelas informações. E caso ele não seja atendido, aí essa reclamação deverá ser feita à autoridade nacional, à NPD, para tomar as devidas providências. E tem direito de oposição. Então, caso ele discorde de um tratamento feito sem o seu consentimento, e caso ele considere irregular, ele pode se opor à utilização daquelas informações. Nós temos três figuras, né, importantes para o controle dentro da empresa. Nós temos o controlador, que ele utiliza os dados, né, para o seu propósito, que é o responsável pela utilização dessas informações. Temos o operador, que ele vai executar as informações de acordo com o que foi definido pelo controlador. E o encarregado, é ele que vai fazer a comunicação da empresa com o titular das informações e da empresa com a NPD. Então, nós temos essas três figuras hoje dentro da LGPD. Então, quem é o controlador? Ele é o responsável, né? Ele é a pessoa natural ou jurídica que compete a decisão referente ao tratamento dos dados pessoais. Então, compete ao controlador a utilização dos dados da pessoa física. Tudo que foi mapeado pelo controlador será executado pelo operador. O operador, ele é o subcontratante, ele é a pessoa natural ou jurídica, né, que realiza o tratamento dos dados em nome do controlador. E aí, o controlador, ele é o que? Ele responde legalmente, né, pelos danos patrimoniais, morais, individuais e coletivos. E o operador, que é o subcontratante, ele também vai responder pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, né, ou como relacionado a alguma violação à legislação. Responde solidariamente? Evidentemente, o controlador vai responder e o operador também, caso descumpra a legislação, tá? Equiparando-se ao controlador, o operador também, caso não tiver seguido as instruções definidas pelo controlador. E o encarregado, né, ele só faz a comunicação das informações entre o titular dos dados e a autoridade de dados. Então, ele não responde legalmente e nem solidariamente. Princípios da LGPD. A lei, ela traz dez princípios que estão ligados ao direito do titular. Caberá às empresas refletir sobre essa questão, né, em relação à finalidade, né, o propósito legítimo e explícito da utilização daquele dado, a adequação e a minimização dos dados, os direitos dos titulares, o livre acesso dessas informações, a qualidade dos dados, principalmente a transparência, né, a responsabilização e a prestação de contas referente àquela informação. também prevê, né, o princípio de segurança, de não divulgar, não disponibilizar essas informações. A prevenção, exatamente, para evitar que tenha a divulgação, tem que preparar ao máximo para que não ocorra nenhum tipo de violação desses princípios. E a não discriminação. Então, principalmente, né, os princípios da LGPD é que tenha uma maior segurança de informações e não tenha discriminação entre, de acordo com cada informação que é divulgada, né. A missão, visão e valores da NPD. Hoje, a missão é zelar pela proteção dos dados pessoais, a visão é tornar um órgão de referência internacional em relação à proteção de dados e os valores. É a ética, a transparência, a integridade, imparcialidade, eficácia e, principalmente, a responsabilidade. A autoridade, né, da NPD, ela foi efetivamente criada só em novembro de 2020. A lei foi publicada em 2018, mas somente em 2020 foram nomeadas as autoridades que iriam acompanhar, né, todo esse processo de proteção de dados. Aqui é a linha do tempo, né, com as principais ações da NPD, né. Então, para ajudar nessa implementação, o governo criou um comitê de governança de dados. Então, foi em 6 de novembro que foi nomeado, né, o conselho diretor. Depois, fez a criação dos e-mails institucionais da LGPD. Em dezembro de 2020, foi quando foi lançado o site com todas as informações. E, agora, em 2021, né, foram habilitadas a NPD na plataforma do fala.br, foi publicada a agenda regulatória, foi feito também vídeos comemorativos do Dia Internacional da Privacidade de Dados. E, agora, em abril, foi designado, encarregado, instituição, do grupo de trabalho para adequação da NPD à LGPD. E, dia 13 de abril, foi quando publicou a lista, né, de todos os indicados para o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Esse Comitê de Governança de Dados, né, ele criou uma cartilha com orientações para as entidades de administração pública federal. com base, né, na portaria 11 de 2021, foi tornada pública, né, agenda regulatória, tanto para os anos de 2021 e 2022. está previsto agora para 2021 o início do processo de regulamentação, né, e aí sendo concluído somente no segundo semestre de 2022. Foram incluídos, como os temas incluídos, temos o regimento interno, né, o planejamento estratégico, os direitos dos titulares, o estabelecimento de normativos, né, para aplicar os artigos da LGPD, criar uma comunicação para informar incidentes e especificando prazos de notificação, os relatórios de impacto, né, o encarregado, a transferência, hipóteses de tratamento dos dados pessoais. Então, isso está previsto para ser concluído até o segundo semestre de 2022. Incidente de segurança, né, então é importante lembrar que é dever comunicar à autoridade nacional e ao titular, né, a natureza dos dados afetados, informações das medidas, né, que estão sendo tomadas, né, técnicas e de segurança para a proteção dos dados, indicação das medidas técnicas, os riscos relacionados ao incidente, motivo da demora em caso da comunicação não ter sido imediata, então, no caso de ter algum vazamento de dado e que não tenha sido informado imediatamente à autoridade nacional, você precisa explicar por que que demorou, né, o que que aconteceu e quais as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter, né, esse vazamento ou como corrigir, né, esses, os danos causados com esse vazamento de dado. aqui nós temos também o portal, né, da NPD, para quem tiver curiosidade em saber como é que está, lá tem todas as informações. E, né, de acordo, a gente tem que pensar um pouquinho também na questão das penalidades, né, as penalidades, elas foram instituídas e agora em agosto elas passam a vigorar. Então, antes, tínhamos somente advertências, né, principalmente para educar as empresas, né, orientar as empresas em relação a como deveria ser tratado, a complexidade, né, o que causa nessa divulgação de dados. Então, hoje, com as penalidades, a multa em valores financeiros podem atingir até 50 milhões de reais. As multas, elas serão diárias, exatamente para impedir que continue usando inadequadamente aquelas informações. E caso não tomem as devidas providências, corre o risco também de ter uma interrupção de todas as atividades que utilizam informações pessoais solicitadas pelo órgão responsável. E aqui, só para reforçar, né, que a partir do dia 1º de agosto o descumprimento da LGPD já pode causar sanções administrativas decorrentes do descumprimento. Então, é muito importante, né, a gente está se adequando principalmente para evitar penalidades, aí que são um pouquinho salgadas, né. aqui nós temos o posicionamento da TOTUS perante a LGPD sobre a política de privacidade. Então, aqui tem o site, caso vocês queiram acessar, né, então, dentro da página de política de privacidade nós temos detalhes, né, sobre como que é o posicionamento da TOTUS, quais são os dados pessoais e dados sensíveis, os papéis dentro da LGPD, então, aqui tem um detalhamento de tudo relacionado à LGPD. algo muito importante também é o termo de ciência da LGPD. Hoje, o termo de ciência da LGPD da TOTUS apresenta o nosso papel, né, e dos nossos clientes em relação à lei geral de proteção de dados, por isso é tão, é importante, né, analisar esse conteúdo e formalizar o aceite. Então, aqui nesse QR Code, vocês podem estar acessando, que vocês serão direcionadas para a nossa central de relacionamento e aí seguir as instruções da própria tela para assinar o termo de ciência. Hoje, a consultoria também tem disponibilizada, né, a página centralizadora sobre LGPD, que é no espaço legislação e eu vou mostrar, compartilhar aqui com vocês para vocês conhecerem um pouquinho, só um momentinho. E aí aqui dentro da página totos.com na aba sou cliente nós temos aqui espaço legislação. Aqui no espaço legislação, esse pop-up aqui, vocês podem estar colocando o e-mail de vocês para ficar por dentro das novidades, né, então sempre que tem alguma atualização de legislação, tanto na área tributária, LGPD, de recursos humanos, vocês recebem um e-mail com as notícias publicadas na semana. Então dentro da página da totos, da espaço legislação, nós temos temas, né, das principais entregas, temos também as notícias, né, onde vocês podem estar consultando, ECD, Reinf, também temos aqui o RH Informa e temos a nossa página tanto do totos eventos responde, que é para poder estar se inscrevendo para os próximos eventos, e a página centralizadora da LGPD. Então dentro da página da LGPD, nós temos aqui o objetivo, falando um pouquinho sobre a agência regulamentadora, o que muda com a LGPD, os princípios da LGPD, como era antes da lei, responsabilidade, segurança, esclarecimentos, entrada em vigor, temos o infográfico, né, para poder, com um resumo, com dicas práticas, né, para a empresa se adequar à LGPD, as principais perguntas e respostas, então vocês têm, são direcionadas ao nosso portal do TDN, que tem algumas perguntas referentes à LGPD, tem o guia de boas práticas, guia definitivo da lei de proteção de dados e o termo de tratamento, que é aquele que eu mostrei para vocês, que aí através do QR Code vocês serão direcionados. Então, é esse, é a nossa apresentação, né, e aí, como eu falei, temos também lá a página do TOTOS Responde, onde vocês conseguem visualizar todos os eventos disponibilizados pela consultoria de segmentos. E por enquanto, é isso, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar colocando no chat, que vamos estar respondendo ao longo da apresentação, e agora eu vou passar para a Mariana para dar continuidade na parte do produto, só um momentinho. Bom dia, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo, estão vendo minha tela? Na tela ainda não. Sim, não está compartilhando. Tá, tá, mas só não está no modo da apresentação. Isso, agora eu vou colocar. Isso. Bom dia, gente, eu sou a Mariana Pereira, eu sou o P.O. do TOTS Varejo Food Service, e eu vou falar um pouquinho o que a gente fez nas nossas aplicações para adequá-las à LGPD. Primeiro, a gente baseou a nossa, os nossos desenvolvimentos nesses cinco pilares, na questão de tratar os campos sensíveis, anonimização de dados, geração de logs de auditoria, criptografia e relatórios de acesso aos dados do titular. Para a gente começar, queria falar com vocês sobre as nossas aplicações. Basicamente, a gente trata aqui duas diferentes aplicações. O nosso frente de loja, que é o nosso PDV, e depois a gente vai falar um pouquinho do nosso retaguarda. O PDV, ele não atende somente à legislação de proteção de dados, ele também atende à legislação fiscal. Como a gente é uma solução que realiza vendas, a gente precisa atender à legislação que o fisco, tanto nacional quanto os fiscos estaduais, colocam para a gente. Então, a gente tem esse ponto de tratamento de legislação fiscal aqui. O nosso PDV, ele é uma solução local, ou seja, ele fica instalada diretamente nos estabelecimentos que usam a nossa aplicação, nas máquinas dos usuários. Então, toda a parte de segurança das máquinas tem que ser garantida pelo seu proprietário. O que é importante a gente dizer sobre o PDV? A gente tem diversas integrações que trafegam informações de clientes. Então, por exemplo, a gente tem informações de delivery. Quando eu faço uma compra num delivery, em qualquer desses marketplace que você faz compra, eu preciso receber as informações de endereço do meu cliente, ou de local de entrega desse pedido. E a gente, com a LGPD, a gente trabalhou não só o Tossos Varejo Food Service, quanto os nossos fornecedores, quanto esses nossos parceiros, trabalhamos para garantir a segurança no tráfego dessas informações, a criptografia disso e para que a gente não tenha problemas nesse tráfego. Ok? No PDV, a gente garantiu, reforçou a segurança nas permissões de acesso às informações. A gente reviu a possibilidade de liberação de acesso aos usuários, as informações sensíveis e pessoais dos nossos clientes. Além disso, a gente também tem muito forte a integração com meios de pagamento. A gente integra bastante com TEF, a gente tem agora as carteiras digitais e a gente também garantiu a segurança do tráfego dessas informações. A gente não tem acesso a nenhum dado sensível do nosso cliente quando eu trafego informação de meio de pagamento. Não só pela legislação da proteção de dados, mas também pelas legislações financeiras do nosso país. Além do frente de loja, a gente tem o nosso retaguarda. O nosso retaguarda, ele fica na nuvem, ele é uma solução SAS que fica aqui dentro da TOTUS e a gente garante a segurança dela. Então, toda a parte de segurança de acesso a banco de dados, acesso a informações, a gente garante aqui do nosso lado como TOTUS. Nossa solução de retaguarda, ela é uma solução multi-loja que atende redes e franquias. Então, ela atende grupos com diversas lojas. A gente garante que não tem vazamento de informações de uma loja para outra. Então, o usuário só pode ver as informações da loja dele, ele não pode ver informações de outras lojas e com LGPD, a gente reforçou a segurança no acesso a essas informações. Também temos no retaguarda toda a parte de segurança na permissão de acesso, então, a gente reforçou as configurações de acesso dos nossos cadastros de usuários para garantir que informações sensíveis e pessoais dos clientes sejam acessados apenas por quem for autorizado a acessar essas informações. Nós temos também integração com sistemas externos via APIs e a gente também garantiu a criptografia no tráfego dessas informações. No PDV, para que a gente tenha a LGPD ativada, a gente precisa entrar lá na aplicação de configurações do PDV, configurações gerais gerais ponto ex acessar a aba de LGPD e ticar a opção habilitar LGPD. A partir daí, a LGPD vai estar habilitada no PDV. Com isso, a gente tem toda a parte de geração de logs de dados sensíveis. O que essa geração de log faz? Toda vez que eu incluir, alterar, excluir ou movimentar informações de clientes, é gravado um log do que foi feito com isso, certo? Para eu garantir a segurança dessa informação. Então, a gente consegue acessar esses logs, que ele mostra quais são as informações, qual foi o valor antigo, o valor atual, o que aconteceu com esses dados. A gente também migrou os nossos serviços, todos eles, para protocolo HTTPS, para garantir a segurança e a criptografia nessa comunicação. Implementamos o termo de consentimento, o termo de consentimento, ele é exibido toda vez que é realizado um novo cadastro de cliente e ele pode ser customizado, então, cada estabelecimento pode definir para que que vai servir esse cadastro, então, olha, eu estou fazendo esse cadastro porque eu vou fazer uma entrega para você, então, no termo de consentimento vai estar especificado que eu preciso dos dados do meu cliente, dos seus dados, para fazer essa entrega, ou não, eu preciso desses dados por uma questão promocional, eu estou aqui fazendo um programa de fidelidade e eu preciso desses dados por uma questão promocional, então, tem que ficar claro para o cliente, para o consumidor, o porquê que eu preciso desses dados dele, certo? e a gente implementou as rotinas de anonimização dos dados sensíveis, como é que funciona as anonimizações de dados sensíveis? Um cliente estava cadastrado na sua loja, em algum momento ele disse não quero mais que você tenha acesso aos meus dados, ok, não tem problema nenhum, a gente vem aqui e anonimiza, exclui esses dados, limpa todos esses dados, o que que é importante? como eu disse para vocês lá no começo, o PDV ele não atende somente a legislação de proteção de dados, mas ele também atende a legislação fiscal, então eu tenho duas regras para essa anonimização, então em duas situações eu não posso fazer anonimização, o primeiro delas, quando eu tenho movimentações em aberto, então eu tenho pedido em aberto, eu tenho assinadas pendentes que precisam ser pagas, nesse caso não será possível anonimizar os dados, e o segundo, quando eu tenho movimentações fiscais, o que é isso? Eu emiti um documento fiscal para você nos últimos cinco anos, também não vou poder anonimizar os seus dados, por que que não vai poder anonimizar os dados? Porque a legislação fiscal obriga todo contribuinte, então todo estabelecimento a manter por no mínimo cinco anos as informações completas de todos os documentos fiscais emitidos por ele, como informações completas nesse caso também trazem informações de clientes, a gente não vai poder anonimizar só após cinco anos da última compra se tiver documento fiscal, beleza? Então aqui tem os relatórios de anonimização, aqui é o retaguarda, a gente desculpa, no retaguarda a gente também tem a mesma funcionalidade de anonimização de cliente, então eu posso fazer isso no nosso PDV ou no nosso retaguarda e a partir desse momento que eu anonimizo o cliente ele fica sem nenhuma informação, aqui também como no PDV eu sigo aquelas duas regrinhas, não podem ter movimentações em aberto e não pode ter documentos fiscais emitidos nos últimos cinco anos para esse cliente, tirando isso, anonimiza, limpa todas as informações dele, a gente nunca mais vai saber quem era esse cliente, isso é muito importante, a partir do momento que eu anonimizei não tem volta, eu não consigo saber quem era esse cliente, eu não consigo saber qual era o CPF, eu não tenho mais nenhuma informação dele, eu não consigo identificá-lo. No retaguarda, a gente pode configurar quais são esses dados sensíveis, então, olha, para mim o nome é dado sensível, o CPF é dado sensível, o endereço é dado sensível, a gente configura quais são os dados sensíveis do nosso cliente, porque isso é permitido pela legislação. E nós também temos relatórios de auditorias e logs de tudo que aconteceu com esse cliente, de todas as inclusões, edições, exclusões que foram feitas para o cliente. A partir do momento que eu fiz a anonimização do cliente, o log também está anonimizado, beleza? Porque senão eu vou ter histórico do cliente, querendo ou não, eu sei que o cliente foi cadastrado alguma anonimiza todas as informações. E no nosso Fidelidade Web, quando um novo consumidor se cadastra, a gente também exige o aceite no termo de consentimento para utilização do Fidelidade. A gente não consegue finalizar o cadastro do Fidelidade sem o aceite no termo de consentimento. E era isso, gente, que eu queria mostrar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade. Tem uma dúvida aqui do Danilo. Acho que não. Acho que foi só na questão do som mesmo. Isso. assunto. Ok, gente. Tem dúvidas? Então, vamos encerrar. Obrigada a todos pela participação. Estaremos disponibilizando depois o vídeo no YouTube para vocês dentro do espaço legislação. Tá bom? Obrigada e bom dia a todos. Obrigada, gente. bom dia. Obrigada.